Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você aqui as principais notícias e informações da nossa cidade e também da nossa região. Você vai participar aqui junto comigo nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Olha aí, colocamos já o nosso WhatsApp para você mandar fotos e imagens aí da sua rua, do seu bairro, para você interagir, se reporte por um dia aqui na nossa programação. É o 997824426 e também os acontecimentos das estradas das principais rodovias aí da nossa região. Minha gente, mande vídeos, você que está aí em casa, está acompanhando a gente ao vivo aqui pela nossa live, mande vídeos. Oi, eu sou fulano, estou aqui falando do bairro tal, mande um vídeo para a gente interagir aqui no Jornal da TV SB Notícias. Legal? Vai lá no YouTube também, se inscreva no nosso canal, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Está no ar então mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. E eu começo falando aqui da Faculdade Ayanguera, aqui de Santa Bárbara do Oeste, que oferece mais de 200 vagas em cursos gratuitos de férias para os interessados que buscam aprimorar o currículo e também se atualizar profissionalmente em diversos setores. Veja só, as aulas acontecem a partir de hoje, dia 23 até o dia 31 de julho, das 7 da noite às 10 da noite. São oferecidas vagas de capacitações nas áreas de saúde, também administração, engenharias, entre outras. A faculdade fica ali na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial 2 de Santa Bárbara do Oeste. O telefone para mais informações é o 3512-0500. Ok? Então, está aí, está falado. Legal. Olha, vai interagindo aqui junto com o Nilson Araújo no Jornal da TV SB Notícias. Um bom dia para você que está acompanhando já neste momento. Boa tarde para você que está acompanhando, vai acompanhar logo mais à tarde, aí no horário do seu almoço e à noite, você que acompanha quando chega em casa do seu trabalho. Anunciado pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para o final do ano passado, o projeto de construção do Poupatempo Municipal, que ainda não saiu do papel, né minha gente? Com investimento de 29 milhões de reais, o complexo de serviços públicos estava no cronograma de obras que marcariam as comemorações dos 200 anos da cidade de Santa Bárbara do Oeste em dezembro de 2018. Mas a nossa equipe passou por lá hoje pela manhã e não tem nada. Olha aí, só o antigo Centro Médico está assim, ó, destruído. Coloca as imagens para a gente, ó, tá assim, dá olha aí, né? Não tem nada de obra, o antigo Centro Médico foi derrubado, ali era para ser o Poupatempo, é, só, é, veio tudo abaixo, né? Desabou com tudo lá, não tem nada. Agora, o que será que será implantado ali, ó, neste local do antigo Centro Médico? Era para ser o Poupatempo, para, é, beneficiar, presentear Santa Bárbara do Oeste pelos seus 200 anos no ano passado. Mas, até agora, não saiu do papel. O local escolhido para abrigar, então, essa, a nova estrutura pública chegou a ser anunciado pela Prefeitura Barbarense, mas até hoje, nada. A gente vai continuar aqui, claro, cobrando o nosso município, administração municipal, para que, é, dê uma resposta a este local aí, o que vai ser implantado, se realmente esse projeto do Poupatempo Municipal vai sair do papel. Prevenção e conscientização. Profissionais da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste realizaram ontem, segunda-feira, a Blitz Júlio Verde, na Praça Central. Isso mesmo, a ação constituiu a sensibilização de pessoas referentes às ações de prevenção e diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço. Durante a iniciativa, houve a distribuição de materiais informativos e orientações sobre a doença, além de acolhimento de pacientes com sintomas ou sinais suspeitos. No próximo dia 27, que é sábado agora, será promovido o dia D do Júlio Verde no Centro de Especialidades, tá bom? Então, tá aí. É ontem essa Blitz que foi realizada aqui em Santa Bárbara do Oeste, da Praça Central. É a Blitz Júlio Verde. Olha, o descaso, claro, por parte do município, mas também a falta de consciência por parte aí da população, né, gente? Aí não dá, não dá pra gente vir aqui e cobrar também do município, se parcela, infelizmente, da população, não tem consciência e acabam cometendo crimes como esse aqui que a gente mostra. Veja aí, olha a situação do Ribeirão dos Toledos, ali próximo, é, Rua 21 de Abril, Parque Olaria, garrafa pet, olha aí, a água tá com uma cor escura e os galhos das árvores que acabaram caindo com os fortes ventos e chuvas que foram registrados aqui nos últimos meses em Santa Bárbara do Oeste, ficou assim. E a calçada também, olha só, os galhos das árvores precisando de podagem, acessibilidade das pessoas que fazem caminhada nesse local também, ó, atenção Secretaria de Meio Ambiente, atenção aí Prefeitura, olha aí, pedindo pra que, né, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faça a roçagem, né, a poda, a retirada, inclusive tem árvores ali que são pragas, que dão aquelas sementes que, aonde cai uma semente nascem 10 árvores, né, mas, olha aí, situação do Ribeirão dos Toledos, ali do Parque Olaria, próximo à ponte que dá acesso ao bairro Sartori, ali da ponte, é, deputado Roberto Engler, gente, não dá, é crime ambiental, né, fora o mau cheiro, essa poluição causa, é, pros moradores, pra quem passa por ali, é, sempre pra fazer suas caminhadas durante a manhã e durante todo o dia também, tá? A gente compra bastante aqui da Prefeitura, do município de Santa Bárbara do Oeste, mas nesse caso aí a população tem que ter muita, né, consciência. Tem uns recadinhos aqui pra você, lembrando, nosso WhatsApp, atenção, minha gente, nosso WhatsApp pra você mandar seu vídeo, grava lá, grava lá um vídeo, grava lá, ó, fala, ô, eu sou, eu sou fulano de tal bairro, tal cidade, a gente vai colocar aqui pra você no ar ao vivo, né, o seu vídeo aqui durante o Jornal da TV SB Notícias. A Ellen Alves mandando um bom dia pra gente, a Cida Santos também, bom dia, sou do Bosque das Árvores, um forte abraço pra vocês aí do Bosque das Árvores, região ali do Parque do Lago, aqui de Santa Bárbara do Oeste, valeu pelo carinho, tá, gente? Se você tiver uma reportagem aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco. E, aliás, como é que tá a situação aí da avenida, hein? Arrumaram o asfalto aí, gente? Porque tava só Deus na causa, né? Ó o nosso WhatsApp aí, ó, 997-82-4426. A situação do Bosque das Árvores é uma situação, né, de aquela avenida que tava com o asfalto sedento, a prefeitura foi lá, começou a fazer uma obra, aí fizeram de qualquer jeito, não ficou 100% não, viu? Inclusive, falta calçamento lá na região do Bosque das Árvores e ponto, né, os abrigos ali dos pontos de ônibus também precisam de cobertura naquela região. Vamos lá, a Cícera Oliveira. Alô, Cícera, obrigado pelo carinho, bom dia pra você também, viu? Valeu, valeu pelo carinho. E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias, em mais uma edição, uma ótima terça-feira a todos, e amanhã encontro marcado aqui, ó, no nosso canal. Valeu, gente! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri